Mão já disse, Senhor Mão já disse, Mão Mão já disse, Mão Mão, Mão, Mão Eu amar, eu amar Eu amar, eu amar Mão já disse, Senhor Por que não vamos dar glória a Deus? 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 Amar 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 Amém. 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 E a minha vida, 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 a minha Amém. 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 Proclaim it for one more time. Amém. 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 Amém.